Eu vejo a mão de Deus em cada brilho e nos detalhes tão pequenos de um corpo celeste Que incrivelmente são admirados quando deixam o céu mais lindo e mais brilhante E o seu processo é interessante quando ocorrem em si mesmo várias reações E através da energia concentrada as estrelas tem nos próprios e aquela mesma produz Deus trabalha de maneira linda e com isso Ele quer mostrar Que o brilho que há em você não é próprio, Ele vem de Deus Ser estrela pra muitos é fácil e pra brilhar não tem segredo algum Quero ver você refletir o verdadeiro brilho que mostra ao mundo a luz Não se corrompa, não se venda, não se exalte, se a oferta for tão alta não aceite Deus é o tom da prata e do ouro, saiba que o seu tesouro não te peça e não se vende Deus prospera o justo que administra suas bênçãos sempre usando pra glória de Deus Na verdade o talento e o tom que você tem Foi Deus quem te deu E quem adora com a alma faz história, Deus envia lá da glória a sua unção Não tem jeito ser estrela ou estrada e mesmo que esteja no alto um dia elas... Tele mensagem do Daniel O que ele dizia, Deus quer dizer, 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 Deus, Deus quer dizer, 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 Deus Tchau, tchau.